Depois de quase um ano da inauguração do condomínio Miguel Costa, em Osasco, as dificuldades persistem e recentemente provocaram a morte de uma moradora. A Ionete Félix, de 43 anos, morreu na última sexta-feira depois de uma parada cardíaca em casa. Os vizinhos chamaram o socorro, mas quando a ambulância chegou, a CPTM não liberou a entrada do veículo. Só depois de 40 minutos, o corpo de bombeiros conseguiu passar, mas já era tarde. Isso aqui é uma ordem que foi mandada para entrar as ambulâncias aqui no condomínio. Isso aqui não está sendo cumprido. Quantos precisam morrer para esse portão ser aberto? O problema de acesso do condomínio existe desde que ele foi inaugurado, no ano passado, como a gente já mostrou no Bora São Paulo. Vai ficar nessa aí, até quando? O conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida foi construído entre um batalhão do Exército, o Rodoanel Mário Covas e os trilhos da linha 8 Diamante da CPTM. A única entrada para veículos é uma passagem de nível dos trilhos e, por isso, existe um portão para controlar o acesso. Somente veículos oficiais ou de emergência podem atravessar. O Anderson só foi liberado para socorrer a mãe quando a polícia chegou, depois de meia hora de espera. Estou aqui na portaria do quartel para entrar aqui e tem a hora judicial em caso de extrema urgência, posso entrar e, mesmo assim, meu pedido foi negado. Eu acho que está faltando um pouco de bom senso. Para Alice também não é nada fácil. A caminhada longa com a cadeira de rodas do filho já virou rotina. O menino faz um tratamento na ACD e, pelo menos uma vez por semana, precisa de acompanhamento médico. Eu não estou nem pedindo um favor, porque assim, a acessibilidade é uma lei e a CPTM está descumprindo essa lei de acessibilidade. Para sair a pé de lá, existem duas opções. Uma delas é pela escadaria da Estação General Miguel Costa, que fica aberta durante o horário de funcionamento da CPTM. Depois da meia-noite, ninguém passa. A alternativa para sair do condomínio é usar essa passarela que passa por cima dos trilhos da CPTM. Só que para chegar até aqui são quase dois quilômetros de caminhada e não existe elevador de acessibilidade para quem tem alguma deficiência física. É preciso subir toda essa rampa para conseguir atravessar a passagem. No ano passado, a Justiça determinou que a Prefeitura de Osasco construa, até abril do ano que vem, um viaduto ligando o condomínio até a Avenida dos Autonomistas. Só que a obra ainda está em fase de licitação. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma senhora idosa, do cabelinho todo branco, que caiu dentro do banheiro e que a gente não pode socorrer ela no nosso carro para levar lá para os prédios. É uma senhora idosa, do cabelinho todo branco, que caiu dentro do banheiro e que caiu dentro do banheiro.